Eu vou jogar você na minha cama, tirar minha roupa, chamar de meu benzinho, te deixar louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer. Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho, te deixar louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer.